Bom, Júlio, fala aí da rosca, vai. Não, é melhor assim, fala do seu pão. A tarde não tá boa. É um pãozinho maravilhoso, um pão de padaria, porque pão de frio, Claudete, em geral eles são assim uns pedacinhos vendidos. E a gente... Como se pedacinho vendido? É, você compra assim, tipo os pedacinhos do pão, sabe? Ah, sim, aquele... Menorzinho, eu sei, sei, sei. É, tamanhos menores. Essa versão de rosca, no formato de rosca, é uma versão especial pro Santa Receita. Júlio Cruz! Não existia, nenhuma padaria faz, se alguma começar a fazer, é porque é esperto, sabe que é bom. Então, se fizer, vai ter que pôr rosca Santa Receita. Exatamente. Ou rosca Júlio Cruz. É, rosca Santa Receita, que tá bem mais legal. Tá bom. Vamos para o recheio. Vamos lá, JC, me fala aí, o que você vai fazer. Vamos refogar um recheio bem gostoso, que refogado ele sempre fica melhor, Claudete. Isso daí é quando o chefe não tem o que fazer a receita, é simples e enrola. Não, isso aqui é o seguinte. Isso é pra enrolar a apresentadora, que eu sei. Não, isso é pra fazer uma... A receita era tão simples, que ele vai fazer um refogado só pra tomar o tempo. Mas refogado fica muito mais gostoso, aquele aroma... Refogado da cebola faz que é bom, minha gente. Aham. Oi? Nada. Então, vamos embora. Cebola, você já viu? Pão de frios com cebola... Por que você acosta o tostado de eu te sujar, Claudete? E eu já te sujei alguma coisa? Não, imagina. Você é um santo, imagina. Não chega santo, né? É, nunca sujou ninguém. Mas eu tô próximo disso. Bom, aí você coloca a cebola, dá aquela alourada. Será que é uma alourada na cebola? Não sei, mas eu já não gostei. Por que não? Por que vai alourar a cebola? Ela é tão bonita, branquinha. Alourar é refogar, passá-la de branquinha para dourada com azeite. Douradinha, loirinha. Assim, em Portugal. Alourar a cebola. Ah, em Portugal se fala assim? Sim. Alourar. 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 Um beijo aí, um abraço aos portugueses. Portugueses que nos assistem. Estamos alourando a cebola. A cebola, pá. Pá. Não, olha, eu sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia, na próxima ele joga em cima de mim. Não joga, Claudete. Vem pra perto de mim. Você, quando tá perto, eu me sinto melhor cozinhando. Coloquei o peito de peru picadinho. Vem com desculpinha, não. Pão de frios, o legal do pão de frios, o que que é? Uma receita que foi criada na padaria pra aproveitar aquelas pontas de frios que iam sobrando. Olha lá, olha lá. Iam sobrando. Não. Não. E te vende pelo olho da cara, né? Não, mas a ponta... Aproveita as pontas e cobra caro. Não, aí sim. Ele tá acabando com as padarias. Não. A gente tá mostrando como que você pode pegar um produto que ninguém quer e fazer dele um outro produto melhor ainda. E ainda cobra. Usa as pontas. Tem que cobrar. O aluguel tá caro. O IPTU tá caro. Tem que cobrar. O que que é isso? E lá na sua padaria você faz isso também? Lógico que a gente faz o pão de frios maravilhoso. Não compre pão de frios na padaria do Júlio. Não, você pode... É tudo ponta de frios. Mas é ponta de frios nobres. Nobres, Claudete. Que frios? O que que você pôs aí dentro? Aqui eu coloquei peito de peru e presunto porque mortadela, não tinha mortadela hoje na ponta de frios. Mas não que você põe mortadela. Põe mortadela também, lógico. Mas põe a mortadela. A mortadela é o mais barato. Não dá pra tentar salvar o cara. Ele não entrega. O que eu mais coloco é mortadela. É o Mr. W das padarias. Tá acabando com as padarias. Você vai fatiando, fatiando. Botando todos os segredos no ar. Mas são coisas boas. Olha, panificador que é esperto pega um padeiro onde aproveita o que tem em condições de consumo, evidentemente, e transforma num produto muito melhor, Claudete. Aquela padaria próximo da sua casa. Um pão de frios lá, Claudete, você vai pagar umas três vezes mais caro do que eu vendo lá na Zona Leste. Nunca mais eu vou comprar, tá certo? Não, não tá. Vou fazer em casa. Já que é pra eles fazerem, eu compro as pontas e faço em casa. E receita pra você ganhar dinheiro também. Bom, é o seguinte. Depois que você dá essa refogada gostosa, onde você abre o aroma de cada ingrediente que tem aqui, cada embutido, Claudete Troiano, minha querida... Diretora, desculpa, ele tá enrolando demais. Você acha? Eu vou sair. Não, não sai não. Não, vou sair. Tchau. Já saiu, já foi. Assim? Já enrolou, já enrolou, já enrolou. Tem que esperar esfriar? Sim, amornar. Olha lá, tá vendo? Podia ter posto frio. Não falei pra vocês? Mas não fica igual. Podia ter posto frio. Por que não fica igual? Ô, Júlio. É mais gostoso. Repara de milonga, hein, bom. E aí, Júlio, vamos pra massa? Vamos. Recheio esfriando, vamos fazer a massa. E pra massa a gente vai começar, Claudete, colocando fermento biológico fresco. Eu adoro o jeito como o Júlio faz o pão, porque ele não faz esponja nem nada, e o pão fica muito gostoso, o pão que o Júlio faz. De pão ele entende muito, porque nasceu praticamente num forno de pãozinho francês. Olha, eu era moleque e bem, eu ia pra lá, viu? Então ele sabe fazer pão mesmo, como ninguém. Um cubo de fermento biológico fresco, uma colher de café de açúcar. Ok, foi. Foi. Uma xícara de chá de água. Água, legal, foi também. Meia xícara de chá de óleo. Ou azeite, ou banha. Meia colher de café de sal. Meia colher de café de sal. E três xícaras de chá de farinha de trigo. Ui, que a gente vai colocar aqui aos poucos. E vamos misturando, tranquilo. Nós não fazemos na batedeira, não é porque a gente não tem, que tem batedeira muito boa aqui no programa. É que a gente quer que vocês em casa possam reproduzir sem o auxílio de nenhum equipamento. Às vezes, porque não tem, outras vezes porque não quer usar mesmo, não quer sujar. E aí é muito simples, você coloca numa vasilha, vai misturando, até que quando você começa a misturar com o garfo, ficam uns pedações de massa. Nesse instante, não dá mais pra você continuar com o garfo. E aí você põe farinha da bancada e distribui a massa aqui pra bancada, Cláudia. Eu vou ter uma rosca ou duas roscas? Uma. Cada receita dá exatamente uma daquela. Mas bem recheada, né? Bem recheada, isso. E a gente eu posso variar, posso pôr queijo e presunto, posso pôr a ponta de frio mais barata do momento. Exatamente. Porque assim, em geral, quem vende ponta de frios? Os mercados, mas assim, o mercadinho pequenininho vende bem, porque mercado grande tem panificação própria. Então não sobra ponta de frios pra vender. Usa uma ponta, né? Usa ponta de frios. Usa ponta, entendeu? Quando você chegar lá na tua padaria, o mercado pergunta, tem ponta de frio? Fala, não, você já sabe. Todos os pães que estão lá com frios só foram feitos os dois pães. Olha, eu conheço padaria que bota até no croissant, viu? O que que é isso? É, croissant. Croissant é tipo croissant, na verdade é croissant, né? É uma massa tipo folhada, tipo recheada. Mas é fresco, não é passada, né? Não, é tudo fresquinho. Porque a gente tem que pensar sempre que as padarias, elas fazem os produtos de acordo com a região que elas estão, né, Cláudia? Tá certo. Aí às vezes não consegue botar preço mais caro. Ô, Júlio, eu poderia estar recheando com queijo e tomate seco? Poderia, ficaria muito melhor. Com escarola. Escarola, fica ótimo com escarola. Escarola e linguiça calabresa seca, hein? E tomate seco. Eu vou. Fácil. Vamos lá. Vamos fazer essa aí pro carnaval, né? Pro carnaval é mesmo, hein? É. Receitas de carnaval. Você faz e leva, porque o trânsito deve estar muito grande, ou boca, né? Não é boca de azar, é porque deve estar. É. Na ida ou na volta. Você leva que o povo vai comendo no caminho, no carro. É. Reclamou, você tá com um pedaço de torta na boca. Claudete, aqui você vai sovando, querido telespectador, e vai aplicar energia aqui de fora para dentro. Mais ou menos uns três minutos. Ele tá enrolando. Não tô, não. Tá enrolando, tá enrolando. Ela vai crescer bem, ó. Ela vai crescer bem. Bom, quanto tempo fica nesse amassa-amassa aí? Aqui você fica três minutinhos, vai sovando, 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 até que você fica com essa massa, ó, que eu quero mostrar aqui pra vocês por trás, ó. Tá vendo ela toda... Furadinha. Furadinha. Esse é o ponto, ó. Parece que isso cresceu muito, mas, ó, se você ver, é o mesmo pedacinho de massa. E demorou quanto tempo pra crescer, Juli? Uma hora. Uma hora. Uma hora. Tá bom. Bom, agora, pessoal, a gente vai abrir. Agora não, não vai abrir nada. Não vão abrir, Claudete? Vai abrir sozinho, aí que eu já venho, tá bom? Ó, massa na bancada. Eu vou fazer esse pão aqui, eu vou terminar em dois minutos e meio. Você acredita? Dois minutos e meio? Você acredita, Claudete? Não, mas... Pra você ver a velocidade. Se a gente já falou outra palavra, mas tem que fazer. Você já percebeu como ele é prático, minha gente? Vamos lá. Aqui eu vou colocar o recheio. Agora, massa é bonita, hein, Juli? Muito. E flexível, macia demais, Cláudia. Ó, espalhei esse recheio bonitão, refogadão. Legal, né? Vocês viram como é fácil? Bastante recheio. Bastante, tem que fazer bastante. Mussarela a gente não pode botar muito, que é muito caro, né? No pão de frios. Nós estamos falando do pão de frios. Pão de frios não pode muito queijo. Em casa você pode. Em casa você pode. Pão de frios não pode ser muito, senão sai da característica. Aí você dá uma enroladinha pra cá, enroladinha pra cá. Tamo junto aí, pessoal? Tamo junto? Vai, 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 opa. Como rocambole. Como rocambole. Aí você vai pegar uma assadeira, vai passar lá um azeite no fundo e nas laterais. Não precisa enfarinhar? Precisa. Aqui, ó. Com licença, meu bem, que eu estou muito bom. Meu bem é muito brega, vai. Enfarinha logo. Você não gosta do meu bem? Por que você sempre corre na hora da farinha, Claudete? É porque eu sei, né, como você faz. Olha a sujeira que já está aqui. É, eu chego sempre enfarinhado. Olha, olha o balcão, gente. Que coisa, tudo sujo. Não, mas é assim, Claudete. É, tá certo. Dá sorte, né? Ó, massa, colocou, aperto. Opa, estava lá já, eu que tirei. Tá. Colocou, espera crescer de novo. Espera crescer, cresceu como essa. Quanto tempo, Julio? Vai crescer mais ou menos uns 30 minutinhos, gente. Eu coloco um paninho aqui em cima. Um pano, guarda no forno, alguma coisa. E aí você vai misturar um negócio chamado egg wash. O que que é? O ovo e um pouquinho de água, porque vai ajudar a render o seu pão de frios, minha gente. Certo, Claudete? Certo. Aí a gente vai aqui, ó, pincelou e vai pro forno. A gente já tem o centro do forno agora. Pega lá então, Julio. Esse daqui vai pro forno assim, cresce só uma vez. Só cresce uma vez. O forno tem que estar como? O forno tem que estar 200 graus. Forno a 200 graus. Quanto tempo? 200 graus, 40 minutos. 40 minutos. E você vai ter um pão gostoso e fresquinho. Pra falar com o Júlio Cruz, que faz comerciais pra TV, prepara as comidas até pra comerciais, aí na internet, tudo. Conversa com ele. Chama o garoto. Instagram, arroba chefe Júlio Cruz, oficial. Onde fica a tua padaria? Não, o teu mercado. Fica na Coab Juscelino. O que que é isso? O que você tá fazendo? Tava tão gostoso. É, então. O que que você fez aí? O que que é isso? Isso era pra ser manteiga. O que que é isso? Você faz ovo. Querido telespectador, quando você estiver cozinhando, presta atenção no que você tá fazendo. É uma dica de ouro. Prestar atenção no que você tá fazendo sempre é muito importante na cozinha. Porque você pode trocar, por exemplo... Cala a boca. Que o programa acabou. Eu traduzo. Gente, não faz o que ele fez. Ele colocou ovo cru em cima da rosca assada. Aqui era só pra colocar uma manteiga por frescura, pra rosca brilhar. Mas nem precisa. Tira do forno e come. E agora? Volta pro forno. Agora volta pro forno. A Júlio Cruz tem a... Tem a solta pra ciência. Tchau, Brasil. Tchau. Tchau.